CEMIC, 55 anos, a maior rede de distribuição de energia da América Latina. Uma grande empresa que atende 18 milhões de pessoas em Minas. Gente que vive nas grandes cidades, nos pontos mais distantes da área rural e que recebe atendimento rápido e eficiente. Uma empresa que continua cada vez mais mineira e ainda assim ultrapassa as fronteiras do Estado e mesmo do país. Para a CEMIC, uma grande empresa tem que ser uma empresa próxima. São centenas de projetos sociais e culturais, pesquisas de fontes alternativas de energia e quase 50% dos consumidores beneficiados com a tarifa de baixa renda. Não é à toa que a CEMIC é uma das empresas mais admiradas do setor, aparecendo pela sétima vez consecutiva no índice Dow Jones de sustentabilidade. Uma prova de que ser grande é enxergar o mundo inteiro, mas sem nunca perder de vista cada um dos mineiros. CEMIC 55 anos, a melhor energia do Brasil. Governo de Minas.